Infoducina Rafael Feijô Vazucar Show, bebê O opulente é quase um punch Vou passar por cima que nem um robô jantando Esse show, bebê O opulente é quase punch Vou passar por cima que nem um robô jantando Vazucar 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 Friozão, firmão Sem medo no coração Bicho solto do tatame, Rafael Feijão Convicção na missão Vai dar eu no final Seja no chão Sou em pé Vou te fazer passar mal Vem em Deus Lá vou eu Enfrentar meu destino A montanha é grande Eu tô sempre subindo O topo é meu lugar É lá que eu quero chegar Ninguém vai me impedir Ninguém vai me atrapalhar Pode fazer fila que eu vou nocautear Um por um vai cair, eu não vou perdoar Vacilou, é um dois, eu vou finalizar O moleque gordinho da infância já era Agora toca o terror no ringue Vira fera de Bauru pra Cuiabá O barato ficou louco, minha vida mudou Lá em Mato Grosso Salve lindo Barros que me apresentou os irmãos no Guedes De coração agradeço por me estenderem a mão Vim pra arrebentar, não vou decepcionar Essa é minha hora, eu não vou falhar Esse momento é meu, minha estrela vai brilhar Um aluno na escola, nada de malandragem O esporte me ensinou a ser homem de verdade Larguei a faculdade pra realizar meu sonho E ele fica mais perto cada vez que eu ganho Ia ser veterinário, mas mudei de ideia O vale tudo corre solto dentro das minhas artérias Eu levo a sério o jiu-jitsu e o boxe Pra ser tão bom que nem o Rickson, o Belford e o Royce Minha família querida, apoio fenomenal Mamãe Ruth, papai Lourival Sandra e Luciana, amor fraternal O titio por vocês sempre fala de tudo Jurão, Gabriel e Vitor, Hugo Família querida que por mim sempre fez muito Me dão forças na jornada pra seguir Rumo ao topo do mundo, do mundo O show é meu O rolambete é quase um pante Vou passar por cima que nem um robô jantando O show é meu Faço carro, faço carro, faço carro, faço carro O show é meu Esse show é meu O show é meu Esse show é meu E já é A maiorza E a maiorza Obrigado.